A audiência da série Emanet dessa semana foi a seguinte. Na segunda-feira a série teve queda em todas as categorias e ficou abaixo de um ponto na categoria AB. Na terça-feira a produção subiu em duas categorias e teve queda na categoria total. Na quarta-feira a Emanet teve queda em duas categorias e subiu na categoria total. A produção ficou abaixo de um ponto na categoria AB. Na quinta-feira a série subiu em todas as categorias, mesmo assim manteve uma baixa pontuação. Na sexta-feira a produção teve queda em duas categorias e subiu na categoria ABC1. Essa semana a série continuou mantendo uma baixa audiência. Vale ressaltar que essa pontuação é adequada para uma série diária e para os padrões do canal 7.